Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPOND, edição mais do que especial porque a gente está saindo de mais um 2.0 nesse final de semana a gente está aqui hoje com a nossa linda base, influenciadora da PEN se vocês ainda não a conhecem, vão conhecer hoje aqui nesse PEN RESPOND que a gente está também com a BMW X7, linda, maravilhosa, que dá pra carregar todo mundo então bora lá não sei, você acha que antes, você não fez nenhum teste antes? não, calma o que é que liga? vai ser com emoção hoje Pfizer, a primeira pergunta é para você qual jogador você gostaria de jogar contra se nós vamos para o Worlds? eu vou tentar jogar contra Dashai, Zeus e Bin você acha que Loud entrou o jogo Tiltado? acho que não né, na verdade eles jogaram bem esse jogo contra a gente acho que eles estavam mais tranquilos, acho que não estavam com o mental tão abalado não mas eu achei que eles iam entrar domingo Tiltado né, mas acabou que não né, até que eles estavam bem pessoal, hoje o Trigo está com a voz um pouco abalada, então a gente vai mais cautela nas perguntas mas Trigo nós sempre vemos que você grita muito na palestra, isso traz tanta energia, você se interessa quando a sua equipe te pergunta não grita? não não liga até porque é zoeira né, ninguém manda ninguém no draft também, cada um faz o cara o draft é freestyle aí, tipo, faz ali na hora a maioria dos nossos drafts é freestyle eu só grito, eu só grito o que vem no pote na hora, deu vontade de gritar, eu grito acabou damage with the MVP acquired last match as Renata can we see more P.U. supports on your hands? não só foi, só joguei porque o meu time acha que a gente ia ganhar com qualquer outro champion ai deixaram jogar de Renata carioca qual jungler você considera o melhor para ganhar elo e solo kill? sério? caim, caim acho que é, acho que caim é muito roubado na solo kill, porque você consegue destacar muito rápido, você consegue pegar muita kill, ele tipo, é muito fácil ficar matando os cara de caim cara, acho que qualquer jungler, se você tiver maldade assim para ficar ganhando os cara você sobe rápido também azul ou vermelho? azul, azul, solo kill é azul tem mais alguma opção além do caim? é, na real qualquer assassino eu acho na jungle tipo, Rengar, Evelyn, Shaco é, porque mano, os cara eles vão tomar todos os ganks, tá ligado? aí você vai ficar muito forte e você vai carregar pergunta para a dona Babs aqui Babs que está começando a fazer live você está gostando de fazer live, como é que tem sido? cara, eu sempre tive vontade de fazer live só que depois que eu comecei eu comecei a sentir um pouco de medo, um pouco de insegurança porque assim, eu comecei agora no LOL e eu praticamente não sei quase nada tipo, estou aprendendo agora e querendo ou não, tem algumas pessoas no LOL que tipo assim, quer ver sua live para ver sua gameplay e tal e eu ficava com muito medo das pessoas, tipo, não gostarem da sua gameplay ou da sua live? talvez da minha gameplay, né gente? e já que você está começando no LOL, tem mais uma pergunta aqui que eu achei muito interessante qual dos meninos que você gostaria de chamar para fazer um duo? gosto de todos, igual, só que assim vamos de damage porque eu estou na bot lane, né? estou jogando de ADC quem sabe, né? Vai que ele me ajuda é verdade mais uma chance, hein, Babi não desejo isso pra te dar mais uma chance de mudar faz esse duo acontecer, você quer que o damage jogue de que? pra te dar suporte me diz o que que é melhor pra jogar com a Miss ou com a Jinx o Lulú, o Lulú do damage é boa o Lulú, o Yumi e ele vai te carregar o trigo não tem nem voz, mas ele farpa o damage a voz ela vem Carioca, como você sentiu quando steal aquele Eldred Drake do Lulú Lulú cara, no momento ali eu fiquei um pouco aliviado acho que eu nem fiquei tão eufórico assim porque, mano, o jogo foi muito difícil Team Kido, no sábado você fez o seu debut com a Thalia como as suas treinamentos com ela e como você considera sua performance no jogo? Thalia nunca foi um pick muito confortável meu assim, na verdade mesmo quando ela era meta lá em 2018 em 2019 eu jogava, mas nunca foi tipo um campeão que eu dei muita preferência mas ela tá voltando aí pro meta, né? com os buffs que ela tomou, com as mudanças e eu tô curtindo bastante jogar com ela, mano acho que no jogo contra a Rennes em específico eu não acho que eu tive um desempenho tão bom acho que a gente fez o básico ali os cara não estão num momento muito bom então vi que a gente não precisava de muita coisa pra ganhar deles acho que não teve nada demais podia ter jogado melhor em alguns momentos também mas tô focadinho, mano acho que o próximo jogo com ela vai ser voltar mais forte oh, outra pergunta pra você, Weiser quando você ganhou o jogador da semana você disse que você se sentiu grata por causa da sua esforça o que você procurou evoluir durante essa última semana de treinamentos? eu focou na comunicação da equipe e sobre muitos matchups eu não sei não sei, é o mesmo que usual mas eu eu tento mais difícil mais difícil mais difícil acho que você jogou muito bem contra a Tristana é muito difícil, certo? sim obrigado, Kaka obrigado, Kaka sua pergunta é gigante você ficou muito ganked e seu TK estava maluco como você disse no twitter o que foi para trabalhar na sua psicológica para superar a malha performance e voltar no sábado com um MVP? é mais o seu trabalho ou a equipe também contribui é que eu não não costumo meio que guardar jogos ruins assim pra mim então um jogo ruim acontece óbvio que eu tenho que prestar atenção mais nos meus erros porque no jogo de sábado eu fui lá, fui assistir e realmente eu errei muito aí fui conferir o jogo aí depois estudei mais um pouquinho antes de dormir e no outro jogo eu já estava mais preparado não 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 sim sim não a gente quebrou assim contra a Hensga contra? na verdade a gente planejou isso a gente só jogou contra ele pra ver se a gente quebrava mesmo porque se a gente perdesse era aí a gente já sabia aí era a prova que era assim mas por enquanto deu certo pelo menos o plano mas a gente ainda vai estar com medo de usar esse uniforme branco acontece um bagulho muito curioso né mano quando a gente joga com ele o que que é o é isso, só isso mesmo é isso vamos pra próxima como foi a população no sábado? você sentiu mais motivação para estar na final porque vai estar em uma grande gimnasia? eu senti estava boa a torcida no sábado? estava, estava estava muito boa acho que foi a mais hypada não mano o sábado parecia a final mano acho que o sábado foi a mais forte que nós tivemos nesse split até agora mano por que vocês jogam sem os seus pés? eu jogo com tênis eu jogo com tênis alguém que joga sem tênis eu já joguei muito sem tênis só que no estúdio da Wright eu sinto que é meio frio daí eu... ficar com o pezinho gelado ficar com o pé gelado e o de pedo não se senta eu tiro só porque eu fico com a perna na cadeira tipo... ah igual o L do Death Note é nunca tiro, nem no treino eu não tiro é, nem no treino você joga com os seus pés? ah, às vezes se você pudesse cair um campeão do jogo qual seria? chaco todos os jungles tipo, todos esses jungles chaco, Caim, Hanger pra mim pode tudo sumir da minha vida você acha esses mais chatos do que o Pogue e Viego? ah, eu acho é porque esses daí eu estou acostumado a jogar contra já mas eu sei que eles são roubados, tá ligado? só que o Hanger eu não sei que ele está com um de vida e ele vai curar um bilhão e me matar e... tá ligado? eu acho que o Hanger ele falou que eu tiraria Caim, mano não, não, mas do jogo pode ser do competitivo tá, é do competitivo competitivo, pra ficar mais divertido, vai é que a gente fez falar competitivo porque ao invés do Viego está no nosso time, né? daí é bom tipo nós ah, mas um que vai você te enche o saco tanto de ter que pensar no draft sei lá Renata Gleski tiraria Yumi Yumi é chato de jogar contra e é chato de jogar contra soloQ também, mano porque soloQ tipo... sempre tem um cara lá de Hanger e o outro de Yumi tá ligado? aí a vontade de jogar é menos 30 e você, Wiser? Yumi? tem Renata Renata é esse moço pro que a gente tem aqui pergunta para Trigo e Damage como foi a experiência de viver juntos? quem é o mais ruim? a experiência é ruim e Trigo é mais bagunceiro sei lá eu só eu acho que eu bagunço mais as minhas coisas mas as minhas coisas eu acho de boa porque eu vou arrumar depois aí se o Damage bagunça a sala já fica maluca Babs, qual é a sua relação com os fãs? você tá em vários jogos a pessoa que não tá com o nome aqui acha muito fofo você sempre tirando foto com todos você gosta de tirar foto com os fãs ou você é falsa? eu gosto, cara tem gente que as vezes fala assim você não se incomoda de ficar lá? eu falo não, eu gosto eu gosto de ficar com a galera porque eu não gosto de me sentir sozinha então tipo quando principalmente quando a Pen colocava alguns punzetes no camarote nossa eu fazia essa fazia farra eu ficava gritando lá com eles então sim eu gosto eu gosto da companhia eu não acho os punzetes chatos todos que eu já lidei foram muito carinhodos e os amores então eu gosto eu acho que esse time como um todo tá sempre presente ali com os fãs né todos no final de semana tem brinquedo, caca com os fãs é legal, é legal aquela parte ali depois do jogo que você vai tirar foto como junto sempre você gosta de como eles estão tomando fotos com os fãs? sim, claro para terminar, a última pergunta é o que vocês fazem para relaxar os seus dias de off? e você vai para o gym? a bat é que você planta toda semana é para ver se começou ou não, carioca eu vou voltar, eu vou voltar e a resposta é festa festa? Eu fico em casa jogando um bom League of Legends, ai Deus, isso é engraçado. Sair pra fazer alguma coisa ou jogar algum outro jogo que não seja LOL. O que que você tem que jogar? Valorant, né? Não, eu gosto de jogar CS. Eu sou igual ao trigo, ou fico em casa jogando outra coisa, ou sei lá, vou no shopping, ou saio com os amigos. Vocês chamam o time? Vocês fazem atividades juntos? A gente tenta, normalmente, sair pra algum lugar pra comer, assim. Mas não deu. É, só que é meio difícil. Até porque também a gente quer dormir muito longe, então ele nunca tá. Isso aí é a tática do jinquedo pra ele não sair pra ele. Agora é longe de procurar. Inclusive eu tô procurando a casa mais longe, mano. Mas, o que você faz quando você não pratica? Eu realmente gosto de visitar bons restaurantes. e... assistir filmes. Que tipo de comida você gosta de ir pra restaurantes? Pode ser qualquer coisa, tipo... Eu gosto de provar um monte de tipo de comida. Eu gosto de provar de novo. Isso é um homem da cultura. Então esse foi mais um Pain Responde. Cara, eu sou ótimo. Eles praticam isso no espelho, eu tenho certeza, Babs. Esperamos que vocês tenham gostado. Você gostou, Babs? Muito, adorei. Vai voltar mais vezes? Mas, se vocês tiverem gostado da minha presença eu volto. Então comenta aí embaixo se vocês gostaram da presença da Babs. Se vocês querem que ela volte. Se vocês gostaram desse vídeo. Deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal. E até a próxima semana. Tchau, tchau.